O que é o Evangelho de João? E a Igreja, ela viveu durante esse tempo. Como que aconteceu algumas coisas após isso? E nós temos acompanhado aí, o pastor Eder veio já com a introdução ao livro, do porquê nós devemos estudar o livro dos atos dos apóstolos. Nós trouxemos umas informações da qual a gente precisa observar antes de ler o texto, tais como a história, o que acontecia na época, como que os discípulos estavam ali, como que a Igreja estava a ponto de nascer. E nós vimos também, logo em seguida, o que nós devemos focalizar logo após a subida de Cristo aos céus. A Igreja, ela ficou sem o seu líder, ela ficou sem o Senhor Jesus fisicamente, porque logo que o Senhor subiu aos céus, Ele fez a promessa que enviaria o Espírito Santo aqui para nós. E daí, como que, onde a Igreja focalizar, onde nós deveríamos focalizar aquilo que nós tínhamos escutado já desde os profetas até Cristo e aí por diante. E depois, realizando também, veio com uma mensagem, mostrando para nós também a escolha de Matias, como que foi essa escolha, dizendo que Deus é quem escolhe e também a nossa melhor escolha, que é a escolha por Cristo. E logo em seguida também o pastor Eder trouxe a respeito de como que foi essa descida do Espírito Santo, a manifestação visível do que aconteceu ali, quando o Espírito Santo veio sobre a Igreja, quando eles estavam ali reunidos entre os 120, esperando a descida do Espírito Santo. Vimos ali os sinais, os prodígios, as maravilhas que o Senhor fez, mostrou através dos discípulos, dos apóstolos e dos discípulos. E a semana passada, o pastor Eder também trouxe a primeira mensagem. Nós vimos ali como que foi esse episódio na vida de Pedro, quando logo após a sua negação a Cristo, houve a morte do Senhor, houve a ressurreição, Pedro já naquela situação onde ele estava talvez a ponto de querer abandonar tudo, nós vimos algumas coisas de como o sentimento dele estava, como que estava a posição dele talvez diante dos outros discípulos, ou a posição dele diante das outras pessoas que tinham presenciado essa negação, mas Cristo de uma maneira maravilhosa, de uma maneira misericordiosa, graciosa, ele pega Pedro de uma tal maneira e faz as perguntas famosas que todos conhecem, Pedro, tu me amas? Nós vimos como que foi essa restauração na vida de Pedro. E somente através dessa transformação que Cristo faz a cada dia da nossa vida, nós conseguimos perceber como que foi a vida de Pedro logo em seguida. Então ele trouxe uma grande mensagem logo após a descida do Espírito Santo, que as pessoas estavam ali achando que aquela manifestação poderosa do poder de Deus talvez fosse o saquê na cabeça deles, o álcool, achando que eles estavam bêbados, mas Pedro chega para ele e fala assim, espera aí, vocês estão enganados, isso não é. Eles não estão bêbados sendo essa uma hora que seria na parte da manhã. Não era um horário comum das pessoas beberem e muito menos se embriagarem, ainda que fossem viciados no álcool. Pedro conserta isso daí dizendo que eles estão equivocados a esse respeito, e logo em seguida ele traz uma mensagem daquilo que Cristo fez, desde a história do Velho Testamento até aquele momento. Então tem alguns pontos dessa mensagem que foi que Deus confirmou a Cristo, no sentido de que ele apontou dizendo, esse é o Cristo. Outro detalhe, ele falou que nós somos responsáveis pela morte de Cristo, porque Cristo morreu pelos nossos pecados. também falou que Jesus, esse que uma vez foi assassinado por nós, foi morto por nós, pelos nossos pecados, esse mesmo Jesus ressuscitou, ele não ficou naquela situação de morte, ele ressuscitou, ele venceu a morte, e ele também disse que Jesus, ele é plenamente Deus, porque somente Deus poderia pagar esse preço do pecado, que foi um preço de morte, de condenação ao inferno, do qual todos nós somos culpados. E ele somente poderia pagar um preço que foi feito na altura de Deus, foi um pecado que nós fizemos contra Deus, então somente alguém que tivesse a mesma estatura, a mesma altura, o mesmo poder de Deus, poderia pagar esse preço. E Jesus, ele é esse, Pedro aponta ele nessa pregação. Disse também que Jesus, esse mesmo que subiu, foi assunto aos céus, esse também ele reinará, ele voltará para reinar. E também, consequentemente, aqueles que negaram a ele, que não creram no seu nome, serão julgados por esse mesmo Jesus, que nós hoje em dia esperamos a sua vida ansiosamente. E nos versículos seguintes, logo após Pedro falar esses pontos, nós vimos que aqueles que ouviram a mensagem, alguém que se lembra quantos foram que ouviram a mensagem, que se converteram pelo menos? Que ouviram foram mais, mas foram o quê? Três pessoas? Quatro? Três mil? Não foi trezentos? Três mil. Imagina, aquele cara que estava ali, detonado porque achava que tinha negado a Jesus e estava perdido para o resto da vida, logo em seguida, logo após alguns dias, ele vai e prega para três mil pessoas. Como é que é isso? Como é que a gente pode imaginar que isso seja possível? Mesma coisa que vocês estão vendo aqui, eu falando com vocês, de repente eu saio por aí, vou pregar para cinco mil pessoas. loucura, doideira, não tem como conciliar isso. E depois que eles ouviram essa mensagem de Pedro, nós vimos que eles ficaram aflitos, ficaram com o coração, serão desesperados, nós vimos que eles ficaram assim de uma maneira, foi mostrado para eles, que eles mataram a Cristo, assim como nós, e tipo, e agora? O que a gente ia fazer? O que a gente poderia fazer? Aqui eles já estavam sem a presença física de Cristo, então já havia talvez uma confusão na cabeça deles, como que eles iam levar isso para frente, como que eles iam resolver esse problema da condenação, como que eles iam resolver todos os tipos de problemas relacionados a isso, sendo que Pedro trouxe aquela realidade, que já há muito tempo, desde a história da criação do mundo, praticamente todos sabiam ali. E como eles iam resolver isso? Ficaram aflitos. Em Cristo, ele dá alguns conselhos para eles, fala a respeito, para que eles deveriam se arrepender dos seus pecados, eles deveriam se batizar, em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos seus pecados. Então, eles receberiam o dom do Espírito Santo. Isso foi falado na mensagem anterior, se você não pegou essa passagem, pegue e entre lá no site da igreja, que vocês vão encontrar essa mensagem. Ouçam, é muito importante isso, porque aqui está a mensagem do Evangelho, e de quem é Cristo, do que nós precisamos. Então, hoje, nesses próximos versículos que nós vamos ver, que lemos já no início do culto, e vamos dar continuidade, nós vamos ver como que vivia a primeira comunidade, os primeiros cristãos. Então, o que nós precisamos? Nós não conhecemos o coração um do outro, nós não conhecemos a vida, não sabemos se uma pessoa ela foi convertida realmente para a salvação, ou conhecemos o seu íntimo, o seu interior, aquilo que a pessoa pensa. Somente Deus, Ele pode sondar isso na nossa vida. Mas nós, como seres humanos, como foi dito por Pedro também, que nós deveríamos nos batizar como um sinal de arrependimento, como um sinal visível para nós, como igreja, como comunidade, precisávamos para poder encaixar essas pessoas que passavam por um batismo no corpo da igreja. Então, o batismo, lembrando, o pastor Eder, ele sempre foca isso aqui, o batismo em si, ele não salva, ele é somente um sinal visível para nós que somos humanos, limitados, não conhecemos o coração uns dos outros, tá? Vermos que nós fazemos parte dessa igreja. Mas Cristo, Ele salvando a nós, creio que todos nós aqui, quando tivemos o nosso momento de conversão, percebemos algo diferente na nossa vida. Não é igual quando você não tem a Cristo e quando você tem a Cristo. Nós vemos aqui essa igreja, essas pessoas que foram alcançadas por Cristo, tendo uma transformação. Qual foi uma das primeiras transformações mais visíveis que a gente viu aqui? O desespero delas, o medo do que poder fazer, o medo do que poderia acontecer se eles não soubessem o que fazer. É algo meio louco, algo meio difícil da gente entender, mas nós vemos mudanças na nossa vida. E hoje a gente vai ver o DNA de uma igreja cristã, ele é marcado por algumas atitudes, algumas coisas que a gente faz, algumas mudanças que acontecem na nossa vida que confirmam que nós fomos alcançados por Cristo. Por quê? Porque nós adquirimos o caráter de Cristo, nós adquirimos, nós começamos a olhar para a Palavra de Deus, ela que vem sobre a nossa vida, nós lendo ela, nós perseverando e buscando conhecimento na Palavra, nós vemos as atitudes de Cristo, as coisas que Ele fazia, e isso nós aplicamos para a nossa vida, por quê? Porque aceitamos a Ele, Ele nos aceitou primeiramente, e nós queremos ser igual a Ele, nós precisamos ser igual a Ele, talvez, muitas vezes, nós não queremos, mas nós sabemos que precisamos, porque Ele é o nosso modelo. Então, nós vamos ver durante esses versículos agora, vou tentar passar para vocês para vocês de uma maneira bem prática, bem fácil de entender, sem ficar colocando muitos, muita, eu ia falar teologia, mas tem teologia nisso, mas de uma maneira mais simples da gente compreender isso. Nós vamos ver que o proceder de quem pela fé se entregou à Cristo, ele deve ser marcado por atitudes que confirmam essa decisão. Então, o primeiro ponto que eu quero colocar para os irmãos está no versículo 42, que a igreja, esses que se converteram, esses que conheceram a Cristo, foram aceitos por eles, eles perseveraram na fé. E diz o versículo 42, eles se dedicavam, nesta versão está dedicavam, que em outras versões também está, perseveravam, ao ensino dos apóstolos, preste atenção nesses detalhes, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. E, quando eu estava estudando esse texto, eu falei que eu não vou ser técnico nem nada, mas tem algumas coisinhas, algumas palavras que me chamaram muita atenção, que eu quero compartilhar, talvez já seja do conhecimento de todos aqui, porque é uma questão da leitura da língua portuguesa, apesar de ser uma tradução, mas eu quero trazer algumas verdades também do idioma original em que eles foram escritos, porque hoje em dia, a gente, no nosso idioma, se você traduz algo que você fala para outro idioma, aqui que todo mundo tem experiência com japonês, sabe que tem algumas palavras, algumas expressões idiomáticas, algumas frases, que é praticamente impossível de você colocar literalmente para o japonês, nós falamos a língua portuguesa e alguns paraguaios aí, espanhóis, a gente vê a dificuldade que é, mas algo muito interessante, que eu vi, talvez, para alguns aqui, como eu disse, óbvio, essa palavra dedicado, que eu não vou usar falar como que ela é em grego, porque eu acho que não sei dizer a pronúncia certa, o perseverar, ele tem uma ideia de aderir a alguém, ser seu partidário ou ser dedicado ou fiel a alguém, estar presente, ser constantemente atento, dar constante cuidado a algo, alguma coisa, constantemente, a ideia da palavra, tá? Continuar todo o tempo em um mesmo lugar, né? Perseverar e não desfalecer, não desistir, mostrar-se corajoso, persistente, uma pessoa que ela persevera, ela se mostra corajosa no sentido assim de eu vou passar por isso, a áudio que houver, às vezes tem um pouco de medo e tem outra palavra que a gente vai trabalhar hoje ainda, mas é a ideia de você ser corajoso no sentido de você não desistir, de você saber que às vezes você vai passar por uma dificuldade, mas que você não vai desistir, tá? Então é estar em constante prontidão para alguém, você servir alguém constantemente. Então toda essa ideia que ela está dentro dessa mesma palavra perseverar e é algo que a gente vai ver ainda pelo caminhar do texto, como que a igreja perseverava em algumas coisas, porque o perseverar, às vezes a gente pode perseverar em coisas erradas, a gente pode perseverar em foco, a gente pode focalizar a nossa fé, as nossas atitudes, os nossos pensamentos em coisas que não glorificam ao nosso Deus, que não glorificam ao Senhor, que são rumos diferentes daquele, né? Lembro da escolha de Matias lá, um desenho que o pastor Elisandro colocou aí, de várias pessoas indo por um caminho e uma ou duas pessoas indo por outro. Às vezes o nosso foco, a gente pensa que indo em sentido da maioria, a gente está indo para o lugar certo, por quê? Porque o pensamento da maioria é massa, eles têm razão, eles têm um sentido, eles têm um motivo para poder ir por esse caminho, só que não necessariamente esse caminho que está indo a multidão, ele é o caminho de Deus. Então, por isso, foi muito preciso, quando Lucas escreveu essa passagem, dizendo no que a igreja perseverava. Então, aqui a gente já vê, em primeiro lugar, que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. O ensino que eles traziam ali, aquela mensagem que Pedro trouxe nos versículos anteriores, já traz, ao meu ponto de vista, uma coisa bem resumida daquilo que aconteceu na história da humanidade. Desde a criação, até o momento em que Cristo veio para concretizar aquilo que já estava profetizado desde a eternidade. Complicou? E aquilo também para o qual nós estamos caminhando. Às vezes, pode ser algo meio complicado de entender, mas quando nos aprofundamos, quando nós perseveramos no ensino dos apóstolos, que é o ensino da palavra de Deus, aqui nessa época, o Novo Testamento ainda não estava escrito. Eles estavam vivendo o período da plenitude dos tempos, como Paulo fala, o momento exato que Cristo deveria ter vindo ao mundo e feito a obra redentora da nossa vida. Então, a partir daí, que nós vamos continuar lendo os textos aqui deste livro de Ados, que nós vamos ver como que foi o desandar dessa história com a Igreja sob a condução do Espírito Santo de Deus. Então, um ponto muito importante é que eles perseveravam nessa doutrina dos apóstolos, nos ensinos transmitidos por eles. E lembrando que futuramente Paulo, como ele foi o último apóstolo a ser escolhido por Jesus, ele em algumas situações, em algumas ocasiões, ele precisou defender a sua autoridade apostólica. E Pedro, em sua carta, ele confirma, Pedro era o líder da Igreja nessa época aqui, ele era muito respeitado, não somente por ser o mais velho, mas porque ele era uma pessoa que liderava já o povo que estava ali. Nós vemos Pedro também confirmando essa autoridade apostólica sobre a vida de Paulo, de que os escritos dele eram, conforme a palavra, ele estava dentro do ensino dos apóstolos. Então, esse é o primeiro ponto que nós devemos focalizar. Sempre que eu for colocando esses pontos, sempre que eu for colocando a atitude dessa Igreja, vê se você consegue fazer essa imagem na sua mente e ir tentando atualizar isso para a Igreja hoje em dia, porque essa Igreja que começou ali, ela prevalece até hoje, ela está até hoje. Umas pessoas falam que é o Atos 29, que a Igreja continua. e um segundo ponto, dentro ainda desse versículo, que eles perseveravam na comunhão. Então, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Esta comunhão também, talvez de uma maneira simples, no português, a gente falaria ah, é estar junto, mas será que é só estar junto? Eu citei aqui algumas ideias do que significa essa palavra também. E, essa eu posso falar porque eu acho que todo mundo sabe, que conhece, que é coinonia, o grego. Então, ela diz que a ideia dessa palavra de comunhão, ela tem a ideia de fraternidade, de uma associação, de uma comunidade, algo fechado, não a pé, fechado, mas não impedido de alguém entrar. uma associação, uma comunidade, ela tem a ideia também de uma parte, como se alguém tivesse uma parte em alguma coisa, como se eu, suponhamos que eu tenha parte num terreno aqui da igreja que é dividido por todos os membros aqui. Então, a minha parte, eu tenho ela aqui e eu preciso participar conjuntamente com ela. Ela tem, exige uma participação conjunta, uma relação, uma comunhão, uma intimidade, não é algo simplesmente de estar juntos, de estar reunidos. Ela também tem um sentido de ser uma pessoa que seja a mão direita, principalmente nessa época aqui dos apóstolos, do início da igreja, onde os apóstolos estavam ensinando as doutrinas bíblicas e a partir da pregação deles o evangelho se expandiu para o mundo. nós temos aqui a ideia de ter um compromisso de comunhão, um cumprimento do ofício apostólico. Uma outra ideia é uma oferta dada por todos, uma coleta, uma contribuição que demonstra compromisso e prova de comunhão. e novamente essa ideia toda dentro dessa palavra coenomia, comunhão, o que dá para a gente entender aqui? Havia sinceridade entre eles, havia o temor que nós vamos ver no próximo ponto aqui, havia uma, não somente uma, a questão do temor como eles ouviram, como eles ficaram após ouvir a mensagem de Pedro, mas tinha sinceridade, tinha um sentimento envolvido nisso, não era simplesmente você estar junto com os seus irmãos, mas era você estar envolvido, você estar participando de todas as coisas. E, outra, a outra parte do versículo também fala a respeito de ao partir do pão e as orações. Ao partir do pão seria na questão de você estar compartilhando não somente do momento ali junto, mas das necessidades também, porque haviam classes de pessoas ali, tinha os pobres, tinha os que tinham um pouquinho mais, tinha os que tinham mais ainda, ali havia uma coisa que era comum a todos eles. E, algo interessante, estava conversando com o pastor Heller também a respeito desse texto, várias vezes a gente vai ver na Bíblia essa mesma palavra, essa mesma partícula que fala que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e a comunhão, ao partir do pão e as orações. Essa partícula e, no grego, é a palavra cai, que ela dá uma anotação de uma adição, ela adiciona alguma coisa. Então, ao ensino dos apóstolos, mas não somente ao ensino dos apóstolos, e a comunhão, mais a comunhão, ao partir do pão e as orações, mais as orações, algo que, tipo, algumas pessoas dizem também que essa palavra, ela busca um certo equilíbrio entre as duas palavras que estão ao lado dela. Então, por exemplo, não adiantava nada você ficar somente no partir do pão, mas você não ia às orações, porque aí você se tornaria frio, ou de uma maneira não agradável, ou também você ficar somente às orações e você não estar ao estudo das palavras, às atitudes também, porque o estudo da palavra, a doutrina dos apóstolos, eles nos direcionavam a fazer aquilo que eles deveriam perseverar. Como eu falei, eles não poderiam perseverar num ponto errado ao que eles estavam aprendendo dos apóstolos, que foi aprendido de Jesus também. e mais para o final eu quero voltar um pouquinho a essa parte das orações em vocês, mas isso vai ficar mais para o final e se eu esquecer vocês me lembram que há algo muito eu quero compartilhar com os irmãos algo que eu vivi durante esses dias durante o estudo desse texto aqui. então, um outro detalhe, uma outra característica daqueles que foram aceitos por Cristo, de que eles, um sinal visível para nós de como a igreja vivia, é que ela cultiva o temor a Deus. Ela, quando eles estavam, ouviram essas palavras de Pedro e estavam aflitos e depois, nós vemos no texto aqui, que diz todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Essas maravilhas que estavam sendo feitas por eles, que nos dá a ideia dessa palavra que eles tinham temor, que eles cultivavam esse temor uns aos outros. porque, se nós formos pegar de novo a palavrinha temor para a gente traduzir o que significa isso, no português somente, você ia ter uma ideia meio que de medo. Então, como que a gente conciliaria, por exemplo, que eles tinham medo do que estava acontecendo, mas eram muitas maravilhas e sinais que eram feitos pelos apóstolos. Se você dizer que tem medo, é uma coisa que não casa, não faz sentido, você tem medo de uma coisa boa que acontece com você? Não tem como. Graças a Deus, essa palavra temor, ela não tem somente a ideia de medo, ela tem a ideia de medo sim, e ela é usada outras vezes na palavra de Deus para expressar que eles tinham medo de algo que Deus estava fazendo, por exemplo, imputando-lhes o juízo pelo seu pecado. Um exemplo aqui. Então, às vezes, aparece essa mesma palavra dizendo que eles tinham medo. Mas essa palavra aqui, ela também tem a ideia de reverência, de o temor, ele, tanto o medo quanto o terror, mas também como o respeito pelas coisas que aconteciam. Porque nós vimos ali, somente nesse capítulo, nós vamos ver futuramente as outras maravilhas que foram operadas ainda pelos apóstolos, pelos discípulos, cura de pessoas, de cegos, nós vimos até a sombra de Pedro passando por paralíticos e curando eles, né? E, por causa dessa manifestação, na descida do Espírito Santo, essa manifestação, desse poder visível a nós, eles tinham temor, eles tinham um certo respeito, eles tinham uma coisa, porque era algo absurdo, era algo extraordinário. Não era comum você estar andando em um negócio assim, se olhar para um lejado, levantar ele e andar. Hoje em dia, a gente vê isso, ou antes dessa época a gente via isso, mas nesse momento, nessa plenitude dos tempos que Cristo veio e deu autoridade aos apóstolos para que pregassem o Evangelho. E essas coisas que aconteciam ali, foi para marcar a descida do Espírito Santo, foi para marcar uma época da Igreja que aconteceu na nossa história. E sei que entre nós aqui, acho que já não há mais pessoas que olhem nesses pontos dessas histórias e falam assim, isso daí é uma coisa que tipo, ah, eu acho que aconteceu. Nós como cristãos, sabendo da mensagem bíblica, sabendo daquilo que Cristo veio fazer, sabemos que isso faz parte da história. Quem já estudou alguma coisa de arqueologia, dentro de algumas áreas da ciência e sabe que isso aconteceu realmente. E nós cremos nisso, nós como servos do Senhor, como crentes, como pessoas que têm essas características que a Igreja já tinha lá desde o início, sabemos que isso é verdadeiro, pois cremos na Palavra de Deus que ela não mente. E esse foi mais um ponto. O próximo ponto que eu quero também mostrar dentro desses textos dos irmãos é que aquele que foi alcançado pela graça divina, ele também demonstra o amor fraternal. Versículo 44, Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Deus, Ele age poderosamente em ambientes repletos de temor e respeito em relação a Ele, aos seus ensinos, à sua palavra e aos seus filhos. Havia uma unidade entre eles. Havia o sentimento daquilo de que tipo o que eles receberam essa graça divina, esse livramento da condenação eterna foi de tal maneira para eles como deve ser para nós também nos dias de hoje, porque não adianta nada você saber que Deus te livrou de alguma coisa se você não sabe do que Ele te livrou. E eles entenderam, através dessa mensagem de Pedro, do que eles foram libertos. então, o fato de eles saberem aquilo do que eles foram libertos, os bens materiais deles, aquilo que eles já tinham adquirido durante um período de sua vida, ou herdado, ou conquistado de alguma maneira, nada disso que era material tinha um valor maior do que aquele que Cristo nos concedeu. E ainda, a gente não pagou nada por isso, por esse sacrifício de Cristo. Por quê? Porque foi pela graça, foi por iniciativa do próprio Deus, foi por amor do próprio Deus que nos concedeu a salvação. Então, tudo o que eles tinham ali, eles compartilhavam entre uns e outros. Como eu disse que tinha várias classes de pessoas, o que que acontecia? Tudo se tornava aquela ideia de que, tipo, o que é meu é meu, que o céu é nosso. Poxa, ninguém riu. Mas a ideia é de que, tipo, era tudo comum a todos, né? O que era meu era seu também. Então, se eu tinha muito mais do que outra pessoa, esse mais que eu tinha não significava nada pra mim se eu me desfizesse dele e distribuísse para aqueles que tinham menos do que eu. Eles entenderam a mensagem. Eles entenderam o que Cristo fez. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. é algo que tem que estar constantemente na nossa vida. A cada dia, a cada momento, a cada situação na nossa vida, nós devemos ver aquilo que Cristo fez por nós, do que que Ele nos livrou e pra onde Ele está nos levando. E aqui nós temos uma dica de como nós deveríamos viver. Eu falo deveríamos viver porque nem sempre a gente vê essa realidade dentro da igreja. Não estou falando dentro da igreja aqui, porque aqui eu acho que é uma igreja perfeita, mas dentro da igreja universal. Universal mundial, não do reino de Deus, tá? Igreja do mundo todo. É algo tremendo. Então, eles tinham tudo em comum. Aqui, deixa eu abrir um parênteses, rapidinho. Esse tudo em comum, nós vemos muitas pessoas dizendo que aqui, nesse período, foi o primeiro caso de comunismo na história do mundo. Porque a ideia do comunismo, o socialismo, comum a todos, tá? Tirem isso da cabeça. Aqui não tem uma ideia de comunismo. Embora, se você pegar talvez a etimologia da palavra, e você quiser falar a respeito da ideia, ah, é legal uma coisa comum a todos. É legal se não tivesse uma riqueza exuberante aqui, uma pobreza tão miserável, tão difícil aqui, ou a seca lá do Nordeste do Brasil. Enfim, todas as coisas que a gente possa pensar. Seria interessante se tudo isso fosse nivelado. Aqui no Japão, a gente chega a se aproximar às vezes dessa ideia, porque o pessoal fala que o rico não é tão rico como no Brasil, porque o rico no Brasil, quanto mais rico, ele fica mais rico e vai ficando mais rico. Não sei se, não quero dizer que é por causa da corrupção, eu deixo isso para vocês imaginarem o que vocês quiserem, mas aqui no Japão parece que há um certo limite, tanto para baixo quanto para cima aqui, mas não é um comunismo, porque o comunismo nas mãos de homens pecadores que somos nós, de homens que são, tem o pecado sobre a nossa vida e não temos o controle sobre esse pecado, se não for pelas obras de Cristo, se não for pela ação do Espírito Santo na nossa vida, através da graça comum e da graça especial sobre a nossa vida, isso viraria um caos. não existe tudo em comum. O comunismo não é bom dentro, sob a autoridade de seres humanos como nós que somos pecadores. Embora você possa até tentar justificar que há uma boa ideia aí. Mas aqui, tudo que era em comum era por causa dos ensinos de Jesus que passou para os apóstolos e isso estava espalhando pelo mundo, pela igreja. Então, sempre que você tiver uma ideia de que seja algo mais equilibrado entre as pessoas, pense que deve ser através da visão de Cristo, da autoridade de Cristo, da pessoa de Cristo sobre a nossa vida, ou seja, o Evangelho. Fecha parênteses. Vamos continuar. Versículo 45, vendendo suas propriedades e bens distribuindo a cada um conforme a sua necessidade. Então, ouvi falar que tem um comercial lá no Brasil que fica falando desapega, desapega, nunca vi, mas desapega então do seu materialismo aqui nesse mundo. Ok? E um outro, uma outra característica de uma pessoa que ela foi alcançada pela graça divina, que foi salva por Cristo, é que ela tem uma adoração genuína. Versículo 46, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Vamos prestar, eu estou lendo aqui, mas vamos prestar atenção no texto porque tem informações maravilhosas aqui para a gente viver uma igreja bem legal. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Aqui no versículo 46, quando eles falavam que eles continuavam a reunir-se, esse continuavam aqui, entra de novo a ideia do perseveravam, é a mesma palavra. eles perseveravam em reunir-se no pátio do templo, ou seja, uma congregação talvez como essa que era a... quando eles se reuniam para estudar a palavra, era algo bem parecido com isso aqui. Uma pessoa estava falando, outras estavam sentadas, ouvindo o que eles tinham para falar, nas sinagogas que eles se reuniam, Paulo, quando ele chegava em alguns lugares que ele procurava sinagogas para poder falar a respeito do Evangelho, era mais ou menos desse estilo aqui. E as pessoas se envolviam também. Elas perguntavam, elas questionavam, mas a princípio elas ouviam a mensagem. Então, a ideia é de eles perseveravam em reunir-se no pátio do templo e partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições. A perseverança em algo junto, algo mais, como eu diria, fechado é uma palavra um pouco complicada da gente usar aqui, mas havia essa reunião de pessoas. Havia isso na igreja primitiva. O ensino dos apóstolos, eles estavam ali vivendo cada dia, não somente na questão do estudo, mas também no partido do pão, mas eles estavam reunidos. também para poder participar de tudo isso. E até mesmo essa parte a respeito de que eles partiam o pão em suas casas, talvez pode ser a ideia da ceia que eles participavam ali, para relembrar daquilo de Cristo, como uma ordem de Cristo que deixou para que nós fizéssemos até o dia que a gente vai ter era a grande ceia no banquete do Pai, juntamente com Cristo e Jesus. E havia também alegria e sinceridade, mas antes de tocar nessa questão de alegria e sinceridade, que eu acho que todo mundo já deve estar maquinando que seja isso, a questão deles estarem juntos, reunidos, olhando o texto mais uma vez, acho que vai ser a última vez que vou pegar uma palavrinha para ser um pouco técnico, em outra versão, ela usa a palavra que eles eram unânimes. Novamente, pegando a ideia da palavra no grego, que é outra palavra difícil que eu não vou citar para vocês, depois se vocês quiserem me perguntar eu mostro para vocês a palavra que vocês lêem da maneira que quiserem. Mas essa ideia de unânime é algo bem legal. Não sei quantos aqui já lideram com música ou já assistiram alguma orquestra. Alguém já? Já assistiu alguma orquestra? Uma grande orquestra? Você se põe, então, assim, se põe, uma orquestra. Não, não estou falando do grupo aqui, não, tá? A orquestra é de verdade mesmo. De verdade. Aqui a gente finge algumas coisas, inventa alguma coisa. O que eu poderia usar de exemplo aqui vamos ver se vocês vão achar legal. Quem sabe o que é um acorde? É um carro. Ah, não é um carro. No princípio é um carro, mas um acorde na área musical. Quem sabe o que é? Vamos ver se eu consigo explicar. Um acorde, você tem um acorde, ele é formado de três notas musicais. Se você chegar no piano e tocar uma teclinha de cada vez ali, são várias notas, né, que estão dentro da escala musical, que é dó, ré, mi, fa, sol, la, si. Legal? Entenderam até aí, né? Dentro desse dó, ré, mi, fa, sol, la, si, existem três notas básicas que se você tocar, diferentes, são distintas uma da outra, que se você tocar essas três notas juntas, ela forma um acorde, uma sonorização. Complicou? Complicou? Beleza, então vamos agora pegar a ideia da orquestra. Quem já assistiu uma orquestra, você vê, por exemplo, lá o cara com uma tuba, o cara até, às vezes, tem até o piano lá também, saxofone, trompete, vários, uma infinidade de instrumentos musicais que eles têm ali, né? E toda essa orquestra, todos os instrumentistas, eles são liderados por uma pessoa. O que que essa pessoa vai fazer? Ela vai dar o... tipo, se precisar tocar um instrumento ali, ou aqui, ele vai organizar, ele vai conduzir pra que todos aqueles instrumentos que têm sonoridades diferentes, que têm tonalidades, às vezes, diferentes, tocando, porque eu já falei que o acorde é a união de algumas notas pra ficar uma coisa agradável aos nossos ouvidos, ficar uma coisa bonita, né? Então, a ideia dessa palavra unânimes, né? A questão deles estavam juntos, participando das refeições, ela tem justamente essa ideia. que a igreja, ela é formada por pessoas diferentes, pessoas que estão ali, cada um tem um dom dado por Deus, você tem um... algo que se destaca na sua vida, uns tem facilidade aqui com a área da música, outros tem facilidade com a área da administração do grupo infantil, outros tem facilidade com a limpeza da igreja, com a arrumação, enfim, tudo isso organizado por uma só pessoa, que é Cristo, o Espírito Santo, ele conduz a nossa vida, a vida da igreja de uma maneira como uma orquestra sinfônica. É algo maravilhoso, entendeu? Se você lê esse texto aqui de uma maneira simples, sem você observar nas riquezas que ele apresenta pra gente, isso passa despercebido. E é maravilhoso. A gente aqui, a gente pode sentir mesmo o nosso grupo sendo do jeito que é, desafinando direto a torta direita, o cara no piano principalmente errando direto, a gente consegue ter uma ideia do que é uma harmonização de um instrumento em outro, e a gente consegue fazer uma sonorização que a igreja se alegra e canta e louva a Deus. Algo bem interessante que eu acho que eu preciso focar nisso é que a gente não adora a música, porque não tem nem condições de adorar as músicas que a gente toca aqui, mas a gente adora a Deus. A música, ela é tão somente um instrumento que a gente usa aí pra ficar algo mais bonito e a gente oferece a nossa adoração, a gente oferece a nossa vida como sacrifício a Deus e a gente adora tão somente o nosso Senhor e Salvador. E é muito gostoso você ver aqui a igreja primitiva quando começou ali eles viviam dessa maneira. É que nem o pastor Ader falou na mensagem anterior. Sabe aquela pessoa que ela conhece a Cristo e ela ela está aflita, ela conheceu a verdade, ela foi liberta das algemas do pecado e ela quer fazer alguma coisa, ela está desesperada, ela precisa fazer o que eu faço, onde que eu... onde que eu ajudo, o que que eu devo fazer, o que que eu devo estudar. A pessoa, ela fica... Ela quer pregar o Evangelho pra todo mundo, ela sai pelas ruas, se alguém olha pra ela, ela já acha uma oportunidade de falar do Evangelho pra pessoa. Às vezes, ela é até chata. Muita gente reclama, às vezes, da atitude dela porque ela é insistente, ela é... Às vezes, ela chega a ser até inadequada em algumas situações que não vai ser... Não tem como você chegar e falar do Evangelho, mas ela quer falar. Por que que ela quer falar? Porque ela está desesperada pra compartilhar aquilo que ela... Eles tinham recebido. E tudo isso, continuando o versículo, era com alegria, era com sinceridade. Dentro da explicação dessas palavras de... de perseverança, de temor, que nós vimos hoje, de unanimidade, dentro dessa ideia, está incluído essa alegria, essa sinceridade. Então, agora, quando nós lemos esse texto e vemos que a Igreja fazia isso com alegria, sinceridade, de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, nós sabemos, temos uma ideia, pelo menos, de como era. Sei que todos que estão aqui, que passaram por esse momento de encontro com Cristo, sabem a alegria que é. Vocês sabem. E é nesse sentido, é nesse amor, é nessa sinceridade, nessa alegria, é nesse reconhecimento daquilo que Cristo fez por nós, que nós devemos viver, que nós devemos glorificar a Deus. E aí, final do versículo, e o Senhor, Ele lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Você, a Igreja, vivia dessa maneira, sincera, fazendo os valores, terrenos, aqueles eram menores do que aquele que Cristo fez por eles. Então, como a gente vivia daquela maneira, mesmo que você não vivesse dessa maneira, quem acrescenta as pessoas, os que vão sendo salvos no corpo da Igreja, é o próprio Deus. Às vezes, nós ficamos frustrados, porque, às vezes, a gente fala a respeito do amor de Cristo, a gente fala do poder de Deus, a gente fala da obra da cruz, a gente fala do que nós fomos libertos, e parece que a pessoa que está ouvindo a tua mensagem, ela está comendo mosca, ela não está entendendo nada do que você está falando, ela não aceita, ela não acredita naquilo que você está falando. Às vezes, nós nos frustramos, por quê? Porque o nosso sentimento, a nossa vontade, o nosso desejo é de abrir, rasgar o peito dela, entrar no coração dela, imputar o Evangelho, colocar o nome de Jesus Cristo e falar, olha, o que Ele fez por você? E não somente no coração, mas também abrir aquele crânio que, por causa do pecado, ele se encontra de uma podridão enorme e colocar o entendimento na cabeça dessa pessoa, o que Cristo fez por ela. Então, às vezes, a gente se frustra porque a gente não tem essa capacidade. A gente não pode fazer isso. Não temos o poder de convencer uma pessoa do pecado, de falar, você pecou, você está condenado ao inferno, mas eu tenho uma solução para você, Jesus Cristo, o meu Redentor. E é nesse sentido, é nessa harmonia da qual a Palavra de Deus nos ensina que nós seria maravilhoso viver e que nós viveremos, só que só tem uma coisa que não vai haver mais quando Cristo nos buscar, nos levar para a eternidade. Alguém sabe o que é? uma coisa que é diferente do que estava acontecendo aqui. É a pregação do Evangelho. Não vai ser necessário. A gente já vai estar com Cristo. As portas já vão ter se fechado, ninguém mais entra, ninguém mais sai. Lembra de Noé? Quem que fechou a porta da arca? O próprio Deus. Quem entrou na arca depois que Deus fechou? Quem saiu da arca depois que Deus fechou? Então, é essa vida que nós almejamos, que nós batalhamos, nós queremos viver, nós, com toda a nossa força, com todo o nosso sentimento, é o que nós mais queremos e devemos querer. E... hoje nós vimos alguns pontos que eu quero só recapitular aqui para os irmãos que uma pessoa que ela foi alcançada por Cristo, que ela foi salva, ela tem algumas características, ela tem algumas coisas que são visíveis para nós, nós vimos que ela persevera na fé, ela persevera na palavra, no estudo da palavra de Deus. E eu quero enfatizar que é a palavra de Deus, é a Bíblia sagrada, da qual nós cremos. Não estou dizendo que todo e qualquer livro que se relaciona a ela, qualquer coisa assim, seja ruim, você não deve, deve, porque tem muita ajuda para que nós possamos conhecer a palavra de Deus, entender melhor algumas coisas que a gente não entende, fazendo uma leitura atual, sendo que foi um livro que foi escrito há tantos mil anos atrás, numa época que não foi escrita em uma época, só foi escrita em várias épocas. O pastor Heller também já tratou a respeito disso aqui. Mas nós devemos focar na palavra do Senhor, que é a verdade, e ela não mente. O segundo ponto, que uma pessoa que foi alcançada pelo Cristo, ela cultiva o temor a Deus. Nós entendemos o que significa a palavra do Senhor, que ela não se relaciona somente a medo, se bem que nós devemos ter medo, mas que nós ficamos sem palavras, nós ficamos às vezes de uma maneira assustados, surpresos diante das maravilhas que Deus faz. Essa semana até algumas pessoas me passaram um e-mail, já há muito tempo que eu já não conversava com eles, disseram, poxa, eu estava orando por você nessa época e não estava sabendo do que estava passando por esses tempos. E isso me deixa surpreso, me deixa assim, poxa, mas eu não falei nada para essa pessoa, não conversei nada, não disse nada para ele. E a pessoa estava orando, simplesmente ele passou um recado para mim, dizendo, poxa, eu lembrei de vocês e estava orando pela sua família. Como nós vemos o sustento do Senhor na nossa vida? Isso nos assusta, são maravilhas, isso não é algo normal que acontece. Não podemos diminuir algo que o Senhor faz, dizendo que é algo normal ou uma coincidência, ainda que você fala que é uma coincidência, eu digo para você que é uma santa coincidência, porque a condução do próprio Deus em questão do cuidado da nossa vida, Ele nos sustentando, nos guiando, e nos levando para o rumo da sua vontade. Então, nós vemos aí que Ele cultiva o temor a Deus. Terceiro lugar, Ele demonstra o amor fraternal também, algo que nós temos, usando até mesmo esse exemplo desses momentos, desses meses que a gente passou, todo mundo acompanhou aqui na igreja a questão que eu passei aquela cirurgia, tudo, fiquei sem trabalhar, tive alguns contratempos, a igreja se reuniu, me ajudou, me sustentou, não somente com as orações, mas também com o partir do pão, e foi algo maravilhoso que Deus fez na minha vida e faz diariamente na vida de cada um de nós. Por isso, muito cuidado na hora da gente dizer que nós não somos felizes e dizer que Deus se esqueceu de nós. Pense, você está vivendo quem sustenta a sua vida ao próprio Deus. e nós vemos que ele também tem o crente, o pessoal alcançado por Cristo, ele também tem uma adoração genuína. E, antes de chegar aqui na aplicação, eu já quero entrar nessa parte da aplicação, porque após isso eu vou falar um pouco a respeito daquele primeiro slide que eu mostrei para vocês a respeito da oração. mas quero fazer os irmãos pensarem um pouco agora na questão do que nós aprendemos. Ficam algumas perguntas. Eu sou dedicado ao estudo da verdade? Ou eu vivo a vida de comunhão integral? A minha adoração que ela é genuína dentro daquilo que nós aprendemos hoje? Você está encaixado ali? Deixa eu dizer uma coisa que eu vejo aqui na igreja. Dentro desse texto nós vemos muitas coisas que talvez um ponto ou outro a gente tem alguma certa dificuldade. mas nós como essa orquestra dirigida pelo Espírito Santo de Deus eu vejo que esses detalhes aqui que nós acabamos de estudar nós vivemos. Eu vejo na vida de cada pessoa aqui o temor a Deus. Eu vejo na vida de cada pessoa aqui o compartilhar do pão. Eu vejo na vida de todas as pessoas aqui a perseverança no estudo da palavra. Talvez a gente não veja de uma maneira geral cada pessoa com todos esses detalhes com todas as coisas perfeitas nota 10 nota 1000 para todo mundo aqui. Mas esse conjunto ele vive essa realidade. E a mesma coisa acontecia naquela época onde a igreja nasceu. Era da mesma maneira. isso me alegra. Isso me traz uma felicidade no coração de ver que eu faço parte dessa realidade da igreja. Eu faço parte das bênçãos derramadas pelo Senhor sobre a nossa vida. A gente vive isso que eles estavam vivendo há mais de dois mil anos atrás. Isso é maravilhoso. Agora a respeito dessa questão de oração que eu queria comentar com os irmãos é um conselho não está tanto dentro de toda essa mensagem mas o próximo slide outro dentro desse versículo eu quero compartilhar um pouco agora com os irmãos uma coisa que me chamou muito atenção muito acima das outras coisas que eu falei que me chamou atenção uma destacou para mim que foi a questão quando a palavra diz o partido do pão e as orações e olhando alguns textos bíblicos eu acho que a gente não vai conseguir colocar aí no computador agora mas se você tiver como anotar ou se você quiser me pedir depois esses versículos leia eu citei diante de vários outros eu escolhi três passagens bíblicas que estão dentro do evangelho de Lucas que é a mesma pessoa que escreveu o livro de Atos Lucas 5 16 Lucas 6 versículo 12 e capítulo 22 41 essas três passagens nós vemos Jesus se retirando para orar nós vemos Jesus escolhendo um local para ter intimidade com Deus lembre-se que ele era Deus ele é Deus mas ele separou lugar para poder orar e eram lugares onde nós vemos as narrativas que Jesus intencionalmente escolheu para estar em intimidade com o Pai teve outras passagens em que ele se reunia com os discípulos com os apóstolos ele ensinava ele orava mas tinha momentos na vida de Jesus que ele exclusivamente se retirava do meio da multidão para poder ter um momento com o Pai tanto tanto quando ele ensinava aos discípulos as pessoas que estavam ouvindo a sua mensagem houve momentos em que as pessoas quiseram pegar Jesus e fazer dele o rei de Israel não da perspectiva de Deus mas da perspectiva do homem dizendo como Jesus ele fazia alguns milagres e trazia sinais extraordinários eles queriam pegar ele e falasse não esse cara aqui ele vai conseguir fazer a gente sair da escravidão aqui de Roma e vai arrebentar para a nossa nação Jesus ele se retirava nesses momentos quando ele foi escolher os discípulos ele também se retirou uma noite antes para poder ter um momento de intimidade com o Senhor e o meu conselho que eu tenho para todos aqui eu digo isso a partir de mim porque devendo essas atitudes de Cristo não tem como nós não fazermos isso isso é fundamental já foi falado várias vezes para os irmãos de que a oração ela deve fazer parte da nossa vida não estou descartando aquelas orações que a gente faz assim relâmpago tipo a gente está de repente dentro do trem a gente recebe um e-mail lá pastor ora em por tal pessoa a pessoa a senhora abençoa tal pessoa não sei o que são válidas sim não estou dizendo que não são nós vivemos constantemente em oração nós fazemos as nossas orações relâmpagas diante de alguma pergunta que a gente não espera que as pessoas façam para a gente a gente o Senhor me ajuda nessa pergunta isso é oração mas eu vejo que Jesus intencionalmente ele reservou um lugar em alguns momentos para poder ter de intimidade para você trabalhar esse talvez na nossa realidade essa é uma ocasião em que nós trabalhamos o nosso interior algo íntimo algo que é é só numa intimidade entre você e Deus então estabeleça um lugar talvez um momento nem sempre dependendo de alguns aqui como o trabalho às vezes tem dois turnos ou três ou mais você não vai conseguir coincidir os horários mas reserve um lugar separe esse lugar de intimidade em um lugar único às vezes você vai estar perto dos seus discípulos dos seus filhos da sua esposa que você nós aprendemos aqui com os textos anteriores que nós somos pastores da nossa família só que vai ter momentos em que você precisa ter esse momento de intimidade com Deus faça isso todos os dias da sua vida se você quer ver Deus operando poderosamente na vida da igreja ter intimidade com ele porque sem isso a gente não tem como fazer nada amém Música Legenda Adriana Zanotto